Hello! Seja muito bem-vindo ao mais um vídeo daqui do canal do Seu Inglês Nativo. Aqui você aprende inglês de verdade. E hoje nós vamos ver a pergunta when. Isso mesmo! Como que usa, teacher, a pergunta when? Como é que eu faço a pergunta when? Vamos ver alguns exemplos aqui? Aqui eu tenho todas as pessoas, a you, he, e nós vamos fazer para cada uma. Temos aqui frases no passado, frases no presente, no futuro, e a gente vai ver cada uma delas rapidamente aqui. Então olha aqui, I called Steve. Called. Essa frase aqui está no passado por causa desse verbo. Então todas as vezes que estiver no passado, eu vou usar o did. Então olha como é que fica. Repeat, I called Steve. E aqui? When did you call Steve? Uma observação muito importante é que o call sempre volta para a forma original. Então aqui está called. Aqui quando eu usar o did, ele volta para a call. Então when did you call Steve? Beleza? Agora olha aqui. You talked to Mary. You talked to Mary. Mesma coisa. Talk está no passado. Então aqui vai para o did. Talk. When did you talk? Or when did I talk to Mary? When did I talk to Mary? Show. Olha a terceira aqui. He is fishing with Peter. Isso não está no passado. Is fishing é present continuous. O present continuous, você simplesmente inverte o is com o he. Então when is he fishing with Peter? When is he fishing with Peter? Beleza? Olha a próxima aqui. She studies present, simple present. Isso aqui é uma frequency. Então she studies with Eltham. Olha aqui. When does she study? Quando você tem o studies, na pergunta você usa o does, e o study também volta para o normal. So when does she study with Eltham? When does she study with Eltham? E aqui? It plays with the toy. It plays. Mesma coisa do she studies. It plays. When does it play with the toy? When does it play with the toy? Vamos lá. Mais três para a gente acabar aqui. We. We. Sarah and I. We are friends. Come on. We are friends. Ok? Olha aqui como é que fica a pergunta. When are we? When are we? When are we friends? Beleza? Esse também é com o verb to be. Agora aqui temos duas com o futuro. Uma com o will e uma com o going to. Então Brian. Brian and you. Sorry. You. Brian and you will travel. Brian and you will travel. Pergunta. When will you travel? When will you travel? Inverteu o will you, porque é futuro. E aqui o they. They. She and John are going to buy a house. When are they going to buy a house? Essa foi uma explicação sobre o when. When é sempre falando sobre time or period of time. Se você quer saber mais, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que precisa dessa dica e todos os dias no desafio do 365 dias nós vamos gravar uma dica de inglês. Um abraço. Até amanhã. Tchau.